Esta terça-feira, dia 5, Maria Vieira recorreu, como era habitual, ao Facebook aí para dar a sua opinião sobre os músicos escolhidos para representarem a Islândia no Festival da Eurovisão, conhecidos como os BDSM. Assim de repente, quando se olha para estes três esterolas fica a ideia de que ao pé deles o rapaz Conan Osiris é praticamente um menino de cor do Vaticano, mas ainda assim não me admira nada que o Conan se namorou por um destes colegas e se sinta, uma banda, quiçá, impelida trocar experiências sadomasoquistas com um deles, ou com os três ao mesmo tempo, pois me parece que estas pessoas devem partilhar muita coisa em comum, afirma a atriz. Uma banda sadomasoquista e pró-palestiniana vai representar a Islândia no Festival da Eurovisão em Israel Porreiro, isso faz todo um sentido, lamenta em que tão irónica e depois ainda há quem acha que este tipo de gente foi escolhida através de potativas votações telefônicas e de juízes comprados. Pagos, vá lá, pelas televisões dos respectivos estados que na realidade apenas pretendem promover o socialismo, o islamismo, o marxismo cultural, a ideologia do género e outras coisas do mesmo género, argumenta. Depois disto, que não é pouco, eu acho que o Festival da Eurovisão se deveria passar a chamar Festival da Aberração, completa.